No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro estamos recebendo o ministro da Fazenda Guido Mântega. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Luciano, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso recebê-lo. No programa de hoje o ministro vai falar sobre o crescimento econômico brasileiro, controle da inflação, solidez fiscal e a conjuntura da crise financeira internacional. O ministro Guido Mântega começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do estado do Amazonas, da rádio Amazonas FM em Manaus. Fala Patrick Mota. Bom dia Patrick. Bom dia Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes e bom dia ministro. Bom dia Patrick. Ministro, 2014 é um ano eleitoral. Imagino que a situação do senhor comandando uma das pastas mais importantes do governo é bem difícil. Porque o senhor, o que disser e fizer pode influir diretamente na pretensão do presidente Dilma em querer ser reeleita. Então eu pergunto, ministro, o governo está tentando controlar a inflação ou o governo já tem a inflação sob controle, ministro? Veja, Patrick, nós sempre tivemos um grande cuidado com a inflação, porque nós sabemos que ela prejudica muito o trabalhador brasileiro, reduz o poder de compra do trabalhador. Então é uma questão de honra para nós que a inflação permaneça baixa. E nesses últimos 11 anos em que nós estamos no governo, a inflação nunca passou do limite de 6,5%, que é aquela estabelecida no sistema de metas de inflação. É claro que a cada ano você tem fatores inesperados. Por exemplo, nós estamos tendo um pouco de seca neste ano e ela produz uma elevação do preço de hortifruti-grangeiros, de frutas, etc. Por um período limitado. Isto está acontecendo agora. Por exemplo, você tem o tomate, a batata, alguns produtos que estão subindo um pouco. Porém, é passageira esta elevação de preços. O importante é que a maioria dos preços está equilibrada, sob controle. A nossa inflação média está em torno de 5,8%, 5,9% ao ano. É muito menor do que era no passado e ela não vai fugir de controle. O governo estimula o aumento da oferta, o aumento da produção. A produção agrícola brasileira é uma das que mais cresce no mundo. E, com isto, nós teremos o consumidor atendido nas suas necessidades. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano. Ministro, o senhor acredita que a realização de um evento mundialmente conhecido como a Copa em nosso país pode, de alguma forma, ajudar a atrair mais investimentos estrangeiros, sólidos? Ou, ainda assim, ministro, tudo vai depender da chamada conjuntura da crise financeira internacional? Olha, Patrick, certamente a Copa vai atrair, não digo investidores, mas vai atrair turistas, vai atrair pessoas que vão conhecer o Brasil e vão se interessar por fazer negócios no Brasil. Mas eu queria dizer a você que o Brasil é um dos países que mais recebe investimento externo direto. No ano passado, nós recebemos 64 bilhões de dólares de investimento externo direto. No ano retrasado, 65 bilhões. Este ano, janeiro e fevereiro, já recebemos quase 10 bilhões de dólares de investimento externo direto. O Brasil é um dos países do mundo que mais recebe esse investimento. Por quê? Porque o Brasil é um país atraente, é um país que tem um grande mercado interno, é um país que permite bons negócios, rentabilidade para o investidor e nós continuaremos atraindo. As empresas multinacionais querem desfrutar do nosso mercado interno. Você sabe que o nosso mercado interno, ele cresceu muito nos últimos anos. Por quê? Por causa do emprego. Nós geramos muitos empregos, a massa salarial cresceu, nós fizemos inclusão social. Portanto, o trabalhador brasileiro hoje ganha mais do que ganhava antes e está empregado, coisa que é difícil hoje no mundo. Então, com isso, nós somos um mercado consumidor de mais de 100 milhões de consumidores na classe média que foi criada recentemente. Portanto, é grande o interesse do investidor estrangeiro pelo Brasil. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o ministro da Fazenda Guido Mântega, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem da Rádio Capital de São Paulo. De lá fala Basílio Magno. Alô, Basílio, bom dia. Alô, Luciano, muito bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Mântega. Bom dia, Luciano. Perdão, Basílio. Luciano está aqui do meu lado. Verdade. Ministro Mântega, o senhor tem demonstrado sempre em palestras, entrevistas, muito otimismo a respeito da nossa economia. Temos fora, inclusive, do Brasil, muitas críticas, a economia do governo brasileiro, aqui dentro também. Mas o senhor tem demonstrado esse otimismo e é conhecido como o ministro otimista do governo Dilma Rousseff. Por favor, ministro, defina as bases desse otimismo. Ô, Basílio, imagina se o ministro da Fazenda fosse pessimista. Aí eu levantava de manhã e dizia, não vai dar nada certo, a economia não vai crescer, a inflação vai subir. Está certo? Então, o ministro da Economia tem que acreditar e nós sabemos que o Brasil tem condições de ter um bom desempenho. Está certo? E nós temos conseguido um bom desempenho da economia, mesmo no período de crise. Quando nós temos uma crise internacional, você tem país que mergulha no desemprego, que a taxa de crescimento fica reduzida. Aqui no Brasil, mesmo na crise, que foi uma das maiores que o mundo já viveu, nós conseguimos aumentar o emprego. A população brasileira está toda empregada. O nível de desemprego é baixíssimo. A atividade produtiva cresce, menos, porém, está crescendo. Nós temos grandes desafios pela frente para enfrentar. Sempre temos problemas, todos os países os têm, mas nós temos condições de resolvê-los. Então, eu sou um otimista porque eu acredito que o Brasil é um dos países que reúne condições favoráveis no mundo para enfrentar os nossos problemas, que de fato existem, e que nós poderemos sempre melhorar a situação da população brasileira com os nossos meios. Alguma outra pergunta, Basílio? Pois não, Luciano. Só mais uma pergunta ao ministro Guido Mantegro. Obrigado a ele por ter respondido a primeira. Ô, ministro, agora, a respeito do recente rebaixamento da nota da nossa economia para uma agência internacional, uma agência muito conhecida, isso provocou algum efeito inediato, ministro, na nossa economia? Olha, efeito nenhum, porque justamente nas semanas em que houve esse suposto rebaixamento, a Bolsa subiu e continuou subindo, os juros caindo no mercado futuro, o câmbio se valorizou, o real se valorizou em relação ao dólar, portanto, essa nota foi totalmente descartada pelos mercados. Ninguém olhou para isso, todo mundo avaliou a situação da economia brasileira, os investidores externos estão entrando com força na economia brasileira, portanto, não vi nada, nenhuma repercussão. É bom lembrar que essa agência de rating foi aquela que rebaixou os Estados Unidos, alguns anos atrás, né? Então, bom, se os Estados Unidos pôde ser rebaixado, e também não aconteceu nada, rebaixar os Estados Unidos, todo mundo continuou investindo nos Estados Unidos, levando dinheiro para os Estados Unidos. Então, as coisas são bastante relativas. Ministro, alguns analistas econômicos afirmam que o Brasil não pode mais crescer com estímulo ao consumo somente, é preciso estimular o investimento. Essa crítica procede? Essa crítica não procede, porque, na verdade, nós estimulamos mais o investimento do que o consumo. Então, é uma falha achar que isso ocorre. E eu vou te dizer, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, ele financia investimentos em infraestrutura, financia a implantação de fábricas, financia a compra de tratores, máquinas, equipamentos. O que mais cresce é financiamento ao investimento, a taxas muito reduzidas. Nós reduzimos a tributação também sob investimento. Portanto, o que mais se estimula no Brasil é investimento. Agora, é claro que em alguns momentos da crise, nós também procuramos reduzir alguns tributos sobre o consumo e isso estimulou o consumo para a retomada da economia. Mas, no ano passado, para você ter uma ideia, o investimento cresceu mais do que o consumo. O investimento cresceu 6,5%, enquanto que o consumo das famílias cresceu abaixo disso, em torno de 3%. Portanto, é um mito achar que nós só estimulamos o consumo. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o ministro da Fazenda, Guido Manteg. O programa é transmitido pela EBC Serviços para emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, com o Patrick Vaz. Alô, Patrick, bom dia. Muito bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Apesar do governo insistir na afirmação de que não há risco de crescimento da inflação que está sob controle, percebemos aqui, na capital mineira, que constantemente a população reclama dos preços dos alimentos, vestuários, eletrônicos, também dos preços dos materiais de construção que estão elevados. O que o senhor pode dizer sobre isso? Veja, quando eu digo que o governo controla a inflação, é que não deixa a inflação ultrapassar determinados níveis. O nível máximo é 6,5%. Mas é claro que todo ano tem alguma inflação. Às vezes é no alimento, às vezes é nos produtos industrializados, às vezes é nos serviços. Então, por exemplo, o ano passado nós tivemos uma inflação de alimentos mais forte, por causa do regime de chuvas, por causa da sazonalidade, em alguns momentos pode faltar algum produto. Ocorre, digamos, uma escassez que pode ser de arroz, pode ser de feijão, etc. Então, existem sim elevações de preços, todo ano existe. A questão é não deixar ultrapassar determinados limites, porque aí sim vai prejudicar o consumidor. E o governo tem que estar sempre atento, tomando medidas para impedir que esses preços passem de determinado patamar. A medida mais importante é estimular a oferta, estimular a produção. E a produção agrícola, que muitas vezes é o que causa essa inflação, ela é superestimulada no Brasil. Nós temos um plano safra, que é um plano de financiamento para o agricultor, de mais de 150 bilhões por ano no Brasil. E com isso a produção brasileira de produtos agrícolas tem crescido permanentemente. Alguma outra pergunta, Patrick? Muito obrigado, Luciano. Ótimo dia para todos. Nós agradecemos a sua participação e vamos direto à participação da Rádio CBN, de Brasília. De lá fala Nara Lacerda. Bom dia, Nara. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro Mantega, em relação à CPI da Petrobras, o governo teme que as denúncias relativas à estatal piorem a situação da empresa. A reação política a gente já tem percebido. Qual seria a possível reação por parte da equipe econômica para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido? Olha, bom dia, Nara. O governo não teme qualquer investigação, porque, na verdade, a Petrobras é fiscalizada o tempo todo. O Tribunal de Contas, a Auditoria Interna. A Petrobras é uma empresa que o tempo todo tem suas atividades analisadas, não só o conselho de administração do qual eu faço parte. Portanto, pode investigar, deve investigar. Nós somos favoráveis a isso e nós vamos ver que a empresa trabalha na mais alta regularidade. A Petrobras é uma das empresas mais importantes do mundo, não só do Brasil. Ela é a maior empresa brasileira, ela é uma grande produtora de petróleo, é a empresa que mais faz investimento no mundo, tirando as empresas chinesas. No ano passado, nós investimos 48 bilhões de dólares, cento e tantos bilhões de reais na Petrobras. A Petrobras está fazendo investimento para extrair o petróleo do pré-sal. Essa produção já está aumentando. A partir deste ano, nós vamos ampliar a produção da Petrobras em 7,5% e, nos próximos anos, a Petrobras vai ampliar muito a sua produção e a sua exportação. Portanto, ela é uma empresa sólida, valiosa e que vai apresentar os resultados para os brasileiros nos próximos anos. Nara Lacerda, alguma outra pergunta? Tenho sim, Luciano. Ministro, faltando poucos meses para o fim do governo, nós temos a inflação sempre acima do centro da meta, juros mais altos que no início da gestão, dificuldade de cumprimento das metas de superávit, crescimento baixo do PIB, isso tudo num cenário que a gente vem percebendo e registrando alguns recordes na arrecadação. Voltando a janeiro de 2011, início do governo, ministro, o senhor mudaria alguma coisa na política econômica? Olha, eu não mudaria a estratégia básica da política econômica porque ela está correta, ela permitiu que a gente passasse pela maior crise da economia internacional sem maiores problemas, é claro, com problemas, porém, com o crescimento do emprego, crescimento da renda e crescimento do PIB. Entre 2008 e 2013, que foram os anos da crise, a economia brasileira cresceu 3% em média, está muito bom, foi muito mais do que a maioria dos países do G20. Portanto, significa que a política econômica foi adequada. Podemos ter cometido um ou outro erro, sem dúvida, devemos tê-lo cometido. Porém, o número de acertos foi muito melhor. Nós procuramos manter a atividade econômica funcionando, nós impedimos que a indústria fosse destruída pela concorrência, nós permitimos que a agricultura batesse recordes, e agora nos preparamos para um novo ciclo de expansão da economia que ocorre quando a crise é superada. Em relação ao superávit, nós temos cumprido sim o superávit muito acima do que a maioria dos países do mundo. Eu quero dizer para você que o Brasil é um dos três países do G20 que tem o maior superávit primário. Portanto, o ano passado nós cumprimos 1,9% de superávit primário e com isso reduzimos a dívida líquida e dívida bruta. Ou seja, o endividamento do Brasil está diminuindo ao longo do tempo. Em 2002, a nossa dívida líquida era 64% do PIB. Hoje ela é 33,7% do PIB. Portanto, estamos no caminho certo. O Brasil é um país sólido e apresenta condições de superar os problemas da crise e voltar a crescer num patamar maior. Ministro Guido Mantega, no último ano a economia brasileira cresceu 2,3%. Qual é a expectativa do senhor para o crescimento da economia do país esse ano de 2014? A expectativa é que tenhamos um crescimento semelhante ao do ano passado. Por quê? Porque, embora a economia brasileira esteja sólida, nosso mercado interno continua inteiro, intacto, inclusive crescendo, porque os empregos estão aumentando no país, nós temos dificuldade para exportar para, por exemplo, os nossos vizinhos da América Latina que sofrem mais a crise do que nós. Então, diminuímos as exportações para a Argentina, para a Venezuela, diminuímos as exportações para os Estados Unidos, para a União Europeia. Então, nós precisamos da recuperação da economia internacional para poder utilizar todo o nosso potencial produtivo. Enquanto isso não acontece, enquanto não há essa recuperação da economia internacional, nós estaremos crescendo a taxas menores do que o nosso potencial, 2%, 2,5%. Porém, o suficiente para gerar renda para toda a população brasileira. A população brasileira está com o seu salário aumentando ano a ano. São, digamos, uma década pelo menos em que a situação da população melhora, o salário melhora, o emprego melhora. Então, eu diria que estamos passando bem pela crise e assim que essa crise amainar, os mercados retomarem, o Brasil vai crescer 3%, 4% com facilidade. Este é o programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela NPR. O sinal desta entrevista é liberado para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. E você pode também acessar esta entrevista integralmente, e a partir, já agora de manhã, no site da EBC Serviços. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. Nós temos agora a participação da Rádio Difusora de Monsoró, no Rio Grande do Norte. De lá, fala Jota Nobre. Bom dia, Jota Nobre. Olha, bom dia. Bom dia para o ministro Guido Mantega. Ministro, segundo dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil tem a segunda maior carga tributária da América Latina, ficando atrás apenas a Argentina. Os brasileiros pagam, de acordo com esses números, 36,3% de impostos e também tributos. O senhor acha que a nossa carga tributária, ela realmente é alta para a nossa realidade? Bom dia, Jota Nobre. De fato, a carga tributária do Brasil é maior do que os países da América Latina, mas é menor do que vários países europeus. Nós temos procurado reduzir a carga tributária e eu posso dizer que, na minha gestão, nós fizemos as maiores reduções de tributos que já se fizeram no país. Então, nós temos reduzido imposto de renda, nós reduzimos os tributos para as empresas do Simples Nacional, que são as empresas que faturam até R$ 3,6 milhões por ano, elas pagam muito menos tributos de forma simplificada. Nós reduzimos os tributos da cesta básica, nós reduzimos os tributos para investimento. Eu diria que o ano passado, a redução de tributos no ano foi de aproximadamente R$ 80 bilhões, que nós arrecadamos a menor, para estimular a economia, para o consumidor ter mais recursos para consumir, pagando menos imposto, para o produtor ter menos tributos para pagar, reduzindo os seus custos. Então, nós estamos, digamos, numa trajetória de redução de tributos. Nós reduzimos o tributo sob a folha de pagamento de uma boa parte das empresas industriais e algumas de serviços. Então, de fato, a carga é alta, mas ela vai diminuir, já está diminuindo nos segmentos adequados e esse é um processo de longo prazo que vai continuar a ocorrer no país. Jota Nobre, da Rádio Difusora do Rio Grande do Norte. Alguma outra pergunta? Não, sim. Eu quero, inclusive, comunicar para o ministro, para vocês, que essa entrevista está sendo ao vivo também, que no programa Jota Nobre, no comando geral aqui na Rádio Difusora. Eu estava lendo uma matéria no dia 15, essa matéria é datada de 15 de fevereiro, ministro, que o ex-secretário-executivo da Fazenda, o economista Nelson Barbosa, ele deu uma entrevista ao Estadão e ele disse que o próximo governo deve avançar em habitação, deve avançar no transporte público e também na inclusão digital. Então, eu pergunto, o governo Dilma parou um pouco de avançar nesse segmento ou é um governo que pode avançar muito mais ainda? Olha, eu acho que o governo Dilma fez muito pelo país, avançou muito, mas o país ainda tem muito que avançar em todos os níveis. Então, por exemplo, em habitação, nós fizemos, talvez, o maior programa habitacional que esse país já teve, que é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa, ele vai atingir 2 milhões e 750 mil habitações até o final daquilo que já está sendo contratado. Portanto, é a primeira vez na história que a população brasileira de baixa renda pode ter uma casa quase de graça, pagando, Luciano, algo como 30 reais por mês para poder ter a casa própria. Então, isto é uma revolução no setor habitacional. O que mais cresce no país é financiamento habitacional. Então, a classe média está comprando também a habitação, não só a classe de renda baixa. Quem podia imaginar que, em algum momento, alguém que ganhasse 1.600 reais de renda pudesse ter a casa própria? Isso era impossível de imaginar e isto ocorre. Então, nós temos, sim, o melhor programa habitacional que nós já tivemos e esse programa deverá continuar no próximo governo Dilma, evidentemente, com mais Minha Casa Minha Vida. Temos que continuar avançando na questão de transporte. E eu acho que você fala não só transporte urbano, mas o transporte interestadual e nós fizemos concessões para a abertura, para o alargamento das estradas. Então, são várias rodovias brasileiras que estarão sendo ampliadas de modo a facilitar o transporte no país todo. O Brasil é um país grande, nós precisamos de vias de transporte. Você falou também de inclusão, não, de tecnologia da informação, é isso? Qual é o terceiro setor que você falou? Jota Nobre. Jota? Jota? Você falou de um terceiro segmento que eu esqueci. Eu acho que é a inclusão digital. Público e também inclusão digital. Inclusão digital. Veja, nós estamos fazendo a maior inclusão digital de toda a história. Inclusão digital significa acesso à internet, acesso à informação, acesso aos instrumentos e eu acho que o Brasil é um dos países que mais vende tablets e aparelhos de informação do mundo. Nós temos, a população hoje tem acesso a isso, tem acesso ao computador. Nós estamos já com uma banda de 3G, nós agora estamos licitando a banda de 4G, 700 MHz e, portanto, nós estamos avançando muito. A inclusão digital avança vertiginosamente no país e tem que continuar avançando porque, se hoje nós temos, sei lá, um terço da população que tem acesso, nós precisamos de toda a população brasileira com acesso à informação digital. E isso poderá ocorrer nos próximos anos. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. A NBR e a TV do Governo Federal estão transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos da sua programação. Temos a participação da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. De lá, fala Jax Machado. Bom dia, Jax. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministro Guido Mantega. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, é um dos grandes defensores do projeto sobre a questão da dívida dos estados com a União. O governo federal, ministro, vai continuar pedindo o adiamento desse projeto e também gostaria de saber do senhor. O senhor vai até o Congresso falar sobre a questão da Petrobras e da Pasadena. Como foi o seu posicionamento sobre essa compra na época? Bom, em relação à questão da dívida dos estados, nós estamos propondo, sim, o adiamento da votação dessa questão que ela muda, na verdade, o indexador da dívida dos estados. Por quê? Porque nós sofremos uma espécie de um ataque especulativo no Brasil em função da suposição que nós não estaríamos cumprindo a meta primária adequadamente. Na verdade, nós temos cumprido, o Brasil, o ano passado, cumpriu 1,9% do PIB de superávit primário, porém, certos projetos que deixam dúvidas quanto ao desdobramento da dívida dos estados e municípios, nós estamos mantendo em suspenso. Então, este projeto, ele pode ser interpretado como um projeto que permite o grande endividamento de estados e municípios. Não é correto, não faz isso, mas, nesse momento, ele deixa essas dúvidas no ar e nós não queremos que isso aconteça, nós preferimos ter uma posição clara de que o Brasil vai cumprir as metas fiscais e vai cumprir mesmo, é um compromisso que eu tenho, esse ano nós vamos fazer 1,9% do PIB e, portanto, temos que adiar todos os projetos que possam ameaçar o cumprimento desta meta no presente e no futuro. Alguma outra pergunta, Jacques? Ele perguntou a respeito da Petrobras. O que se discute em Petrobras é a questão da aquisição de Pasadena. eu não estava no Conselho de Administração quando ela foi adquirida, mas eu tenho a certeza que o Conselho de Administração agiu corretamente nessa ocasião, assim como em outras ocasiões, o Conselho de Administração é formado por pessoas da mais alta competência do setor público e do setor privado e, portanto, analisou na época que essa questão foi colocada com toda a discriminação, com toda a profundidade necessária. Portanto, eu não estou sendo chamado. Quem vai ao Congresso é a presidenta da Petrobras, que tem mais condições do que eu de esclarecer esse assunto, se não me engano, também o ministro das Minas e Energias. Vamos seguindo no programa. Bom dia, ministro, agora com a participação da Rádio Capital FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De lá, fala Raul Ratier. Alô, Raul, bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande falar com vocês aí e fazer uma pergunta para o nosso ministro, não é? Mantega. Relacionado ao nosso estado aqui de Mato Grosso do Sul, nós sempre tivemos problemas com São Paulo com relação à cobrança de ICMS do gás vindo da Bolívia. Foi discutido muito isso e de repente ficou em silêncio. Não se sabe se foi resolvido essa pendenga toda aí com São Paulo, que São Paulo queria cobrar o ICMS e Mato Grosso também queria. Não se sabe como é que ficou resolvida essa situação. E vamos fazer uma outra pergunta também, é com relação às compras via NET, né? online. Nós também tivemos problemas com isso aí. Compre-se, por exemplo, um produto em São Paulo, paga-se imposto lá em São Paulo. Quando chega aqui em Mato Grosso do Sul, para retirar o produto, tem que pagar outra vez. Isso ficou resolvido, ministro? Bom dia, Raul Ratier. Em relação à questão do gás da Bolívia, há muito tempo que isso já está resolvido. A cobrança é feita no Mato Grosso do Sul. A cobrança de ICMS é feita no Mato Grosso do Sul. Não há nenhuma divergência em relação a isso. Mesmo na reforma tributária que nós estávamos implementando, que está tramitando no Congresso, essa situação ia continuar assim. O tributo do ICMS cobrado na origem, neste caso, é uma exceção porque, em outros casos, você cobra no destino, mas será de Mato Grosso do Sul. em relação à questão das compras eletrônicas que você mencionou, está tramitando uma lei no Congresso que atribui aos estados consumidores o tributo. Portanto, esse tributo que hoje é cobrado só nos locais de origem, concentrado principalmente em São Paulo ou no Rio de Janeiro, será cobrado equitativamente pelos vários estados consumidores dos produtos. Isso está em tramitação e deve ser aprovado em breve no Congresso Brasileiro. Alguma outra pergunta, Raul? Não, muito obrigado, Tati, espero que na próxima vez a gente possa fazer mais perguntas aí, Tati, principalmente relacionado ao nosso estado. Ok, Raul Rantier, muito obrigado pela participação da Rádio Capital FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora temos a participação da Band News Brasília com Natália Godói. Bom dia, Natália. Bom dia, Luciano, bom dia, ministro Mantega. Ministro, o governo deve decidir nos próximos dias os reajustes mínimos da energia elétrica para 2015, é isso mesmo? De quanto será esse reajuste, ministro? E vai ser por meio de uma portaria e quando também? Bom dia, Natália Godói. Existe uma regra estabelecida para os reajustes da energia elétrica. Elas são reajustes por cada uma das empresas, não é um reajuste geral, cada uma das empresas tem o custo apurado, não é? A ANEL estabelece esse custo, esse parâmetro e nós deveremos ter, sim, algum reajuste a maior da energia elétrica porque o custo da energia subiu no Brasil todo por causa do regime de chuvas do ano passado e deste ano que está escasso, chuvas escassas, então vai passar para o consumidor um pouco do aumento da energia elétrica. Mas nós estamos mitigando esse problema, ou seja, minimizando esse problema e o governo federal está colocando imediatamente 4 bilhões de reais para compensar uma parte do aumento do reajuste, ou seja, o reajuste vai ocorrer, será um pouquinho maior, mas não será tão maior, ele não vai incorporar todo o aumento que seria devido porque o governo federal está, digamos, compartilhando o aumento de custo com o consumidor. Alguma outra pergunta, Natália? Sim, Luciano, então ainda não tem esse número, né, ministro? E também queria saber depois dessa questão toda energética em relação ao aumento dos impostos, como é que vai ser para o consumidor? A inflação vai bater a porta do consumidor? Essa é a segunda pergunta. Olha, o que nós estamos fazendo é diminuição de impostos, né, pontualmente algum tributo sobe, mas a maioria dos impostos foi reduzida, então, impostos para o consumo, impostos para investimento, o consumidor brasileiro hoje paga menos impostos, por exemplo, na cesta básica, o consumidor paga muito menos impostos do que pagava no passado, é claro que isso não impede que em alguns momentos os preços dos produtos subam, porque nós temos uma sazonalidade, então, por exemplo, você tem um problema, um período de entre safra para a carne, né, nesse período o preço da carne e do leite sobem, mas depois ele volta, ele cai, no período de chuva ou de seca para o setor de hortifruti e grangeiros, alguns produtos sobem e depois caem, o importante é que a média de preços não ultrapasse um determinado patamar, que está em torno de 5,5%, 5,7% e mais importante, que o salário do brasileiro esteja crescendo acima desse patamar e isso está ocorrendo há muito tempo consecutivo, então, os trabalhadores estão ganhando reajuste de salários de 7, 8%, algumas categorias tiveram seu salário duplicado, por exemplo, trabalhadores da construção antes ganhavam um salário mínimo, hoje ganham pelo menos dois ou três salários mínimos, trabalhadores da agricultura ganhavam menos de salário mínimo, estão ganhando mais do que isso, então, mesmo que haja um pouco de inflação, infelizmente, todas as economias do mundo têm alguma inflação, o importante é que o poder aquisitivo da população esteja crescendo mais do que essa inflação que ocorre normalmente todo ano. E agora no programa Bom Dia Ministro, temos a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, e lá fala Alex Mineiro, bom dia Alex. Todas as economias do mundo têm alguma inflação, o importante é que o poder... Há um pequeno atraso no retorno, bom dia Alex Mineiro. Bom dia Luciano Augusto, bom dia Ministro, Bom dia Luciano Seixas, bom dia Ministro. A economia cearense em 2013, Ministro, medida pelo Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 3,44% em relação a 2012, superando novamente o desempenho da brasileira que ficou em 2,3% no ano passado. Eu pergunto ao senhor, o setor industrial do Ceará dentre os três segmentos que compõem o PIB foi o que apresentou melhor desempenho. Como é que o senhor avalia esses números no cenário cearense? Olha, esse é um fenômeno que vem ocorrendo não só em 2012, não só em 2013, mas tem ocorrido nos últimos anos. A economia do Nordeste vem crescendo mais do que a economia do Sul-Sudeste. Isso é verdade para o Ceará, para Pernambuco, para a Bahia, a maioria dos estados dessa região. significa que aquela desigualdade regional que havia no passado está sendo eliminada. Hoje você tem indústrias indo para o Nordeste. Antes elas ficavam todas localizadas no Sul-Sudeste. Isso não acontece mais. E, portanto, fico muito feliz que a economia do Ceará está crescendo mais do que a nossa média e eu acredito que vai continuar crescendo porque ela tem um potencial para isso. Mais indústria, mais agricultura, mais serviços. Então, com isso, nós vamos eliminando aquele passado do Nordeste, onde o Nordeste era o patinho feio do Brasil, de modo que hoje é uma das regiões mais progressistas que nós temos no país. Alguma outra pergunta, Alex Mineiro? Não, não. Por enquanto, obrigado. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa. Bom dia, ministro. Ministro Guido Mantega, mais de 20 milhões de empregos foram criados nos últimos 11 anos no Brasil. Algumas empresas, inclusive, reclamam de falta de mão de obra, seja ela qualificada ou não. Ainda há espaço para a geração de novos postos de trabalho no país? Qual é a expectativa para o comportamento da renda da população? De fato, Luciano, nos últimos 10 anos, 11 anos, foram gerados mais de 20 milhões de empregos no Brasil. E nós temos que considerar que nos últimos cinco anos, a maioria dos países do mundo aumentou o desemprego. O desemprego na região da Europa é mais de 12%. Mesmo nos Estados Unidos, o desemprego cresceu muito, agora está diminuindo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que passou pela crise gerando emprego. e nós absorvemos os trabalhadores disponíveis na sociedade brasileira. De fato, algumas empresas têm dificuldade de arranjar trabalhadores, o que é um bom problema, porque o pior é quando você tem o trabalhador que não tem o que fazer, que não leva o salário para casa, que não pode alimentar a família. Então, esse é um bom desafio que nós temos pela frente e nós o estamos enfrentando, aumentando a qualificação do trabalhador brasileiro. Então, nós criamos um programa chamado Pronatec, que nesse momento tem 6 milhões de brasileiros inscritos no Pronatec, que é a qualificação técnica profissional. É um ano de formação, essa formação está ocorrendo de modo que você tenha uma oferta maior de trabalhadores qualificados. Além disso, nós aumentamos as vagas nas universidades brasileiras todas. Alguns segmentos, como para a engenharia, duplicaram o número de vagas. além disso, nós temos um programa que oferece bolsas de estudo para os estudantes que não podem pagar uma universidade. Além da universidade pública, nós temos na universidade privada, com esse programa, você pode financiar, você dá a bolsa para o estudante, ele não paga nada para estudar, se forma, depois ele paga esta bolsa. só para você ter uma ideia, este ano, está previsto 12 bilhões de reais em financiamento desse programa que o estudante deve procurar. O estudante de renda média ou de baixa renda que não tem dinheiro para pagar a escola deve procurar nos bancos, na rede bancária, o financiamento, a bolsa de estudos com a qual ele vai poder pagar. E com tudo isso, a oferta de trabalhadores qualificados no Brasil vai aumentar nos próximos anos. Nós vamos agora contar com a participação aqui no programa Bom Dia Ministro da Rádio Gazeta MCBN de Mato Grosso. De lá fala Edivaldo Ribeiro. Bom dia, Edivaldo. ... aqui no nosso Tribuna CBN Cuiabá. Alô, Edivaldo Ribeiro, bom dia, pode fazer a sua pergunta ao ministro Guido Mantega. Ministro Guido, evidentemente, o assunto é sobre esse crescimento econômico brasileiro. Nesse momento, nesse momento, o Brasil, pelo menos pelas notícias veiculadas pela imprensa internacional e nacional, nós não passamos no teste econômico se formos checados na sua profundidade. O que é que o ministro pode falar sobre isso? Bom dia, Edivaldo Ribeiro. O Brasil cresceu ano passado 2,3%. Não foi um grande crescimento, porém, o suficiente para gerar todos os empregos que nós precisávamos gerar renda, riqueza para a população brasileira. Agora, se você comparar com outros países, no âmbito do G20, que são os 20 países que representam a maior parte do PIB mundial, nós estivemos entre os países que mais cresceram em 2013, mais do que os Estados Unidos. estão aí falando numa retomada do crescimento dos Estados Unidos. E quanto cresceu os Estados Unidos no ano passado? 1,9% e nós crescemos 2,3%. Então, o crescimento nosso poderia ser maior, será maior quando você tiver uma recuperação da economia internacional, quando nós voltarmos a exportar mais, porque hoje a indústria brasileira está com capacidade ociosa, ela atende o mercado doméstico, mas ela tem dificuldade de atender o mercado internacional, porque o mercado internacional está reduzido, ele encolheu o mercado internacional, encolheu, porque vários países da América Latina estão crescendo menos, estão consumindo menos, os países asiáticos não têm para quem exportar, aumenta a concorrência. Então, mesmo com essas dificuldades, nós tivemos, sim, um crescimento razoável, eu diria, bom crescimento para um ano que foi difícil para o mundo inteiro, 2013 foi difícil para o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, os países europeus tiveram um crescimento negativo em 2013, portanto, ter um crescimento positivo acima de 2% é um bom crescimento para o país. E nós vamos acelerar o nosso crescimento tão logo essa crise internacional ela seja superada e um novo ciclo de expansão vai ocorrer no mundo. Isso já começou a ocorrer, portanto, daqui a pouco a economia brasileira vai poder voltar a crescer 3%, 4%, até 5% nos próximos anos. O Brasil teve o início de ano agitado no mercado financeiro, mas no mês de março foi marcado por uma alta, uma forte alta na Bolsa de Valores e a valorização do real ante o dólar. A confiança do mercado foi retomada, ministro? Olha, quando a gente fala em confiança nós temos que tomar cuidado porque você tem a confiança daqueles que fazem investimento, aqueles que entendem o que está acontecendo no país, essa confiança não foi abalada. O termômetro para isso é o investimento externo direto, não tem melhor termômetro do que o cidadão que vem investir aqui no Brasil e é um investimento de longo prazo. Eu disse para você, no ano passado que foi um ano de desconfiança, vamos dizer assim, mas a desconfiança foi com os emergentes de modo geral. Todo mundo achou que os emergentes não iam mais continuar crescendo e na verdade não é bem assim. Mas nós continuamos tendo um grande fluxo de capital no Brasil, investimento externo direto, aplicação em renda fixa. O que tinha diminuído era sim aplicações na Bolsa e a Bolsa tinha se retraído o ano passado e o início deste ano em função de uma turbulência internacional. A boa notícia é que nos últimos 15, 20 dias há uma forte recuperação da Bolsa e o investimento externo direto ele está subindo mais do que o ano passado. Ou seja, janeiro e fevereiro nós tivemos quase 10 bilhões de dólares de investimento externo direto no país. Portanto, a confiança existe sim, confiança de que o Brasil é um país que tem um grande mercado, que vai continuar crescendo, é um país que vai ter grandes projetos de investimento na área de petróleo e gás, na área petroquímica, na área de construção de modo geral. As concessões que estão sendo implantadas que vão gerar um efeito multiplicador muito grande no país, o Brasil é um país que tem talvez um dos maiores programas de concessão e infraestrutura do mundo que vai mudar a face do país. então nós estamos investindo em aeroportos, portos, rodovias, ferrovias no setor elétrico. Poucos países, repito, têm esse programa pela frente e isto vai movimentar a economia e nós vamos voltar a ter as taxas de crescimento que tínhamos ainda pouco tempo atrás. Ministro Guido Manteg, a gente agradece a sua presença aqui no programa. Bom dia, ministro. Muito obrigado, Luciano. Foi um prazer falar com você e com os demais radialistas de todo o Brasil. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto